TV Lisvideu, filmagens em geral, Full HD, transmissão ao vivo, telefone 713313-0366 ou pelo WhatsApp 719-9158-4910, e-mail lisvideu.com.br Olá internautas que nos acompanham aqui para a TV Lisvideu. Eu sou o padre Josemar Figueiredo, da paróquia das missões de Santo Expedito. Eu venho convidar vocês a estarem participando das missas durante a semana, onde vamos estar rezando, pedindo a Deus a bênção da prosperidade. Neste domingo agora, vamos estar rezando, pedindo a Deus as bênçãos de prosperidade e meagrando as mãos na água aberta com leite e mel. E assim, Deus vai estar derramando sobre nós bênçãos sem medidas. Convido vocês a estarem presentes na missa, domingo, 9 horas da manhã. Reúna sua família, seus amigos, de repente você está passando por uma situação difícil, uma situação financeira difícil, venha com a sua família, traga documentos, vamos estar abençoando seus documentos. Você pode trazer também a fatura do cartão, dos bancos, enfim, vamos estar abençoando com leite e mel. Domingo, às 9 horas da manhã, na paróquia das missões de Santo Expedito. Você também pode trazer um pouquinho de alimento ou uma ferramenta, algo que represente o seu trabalho. E o padre vai estar fazendo a instalação e assim o nosso bom Deus vai estar te abençoando. De repente você está endividado, está desesperado, não tem mais aonde recorrer. Recorra a Deus. Na fé de Santo Expedito, esta vitória já está garantida. A igreja fica na Cidade Baixa, na Avenida Fernandes da Cunha, número 99, bairro de Roma, a poucos metros da Praça Irmã Dulce. As missas, sempre no domingo, às 9 horas da manhã, na terça-feira, 9 da manhã, 7 e meia da noite, e também na sexta-feira, 9 da manhã, 7 e meia da noite, Avenida Fernandes da Cunha, número 99, bairro de Roma, a poucos metros da Praça Irmã Dulce, ao lado da Clínica Promédica. É o nosso convite especial. O bom Jesus vai estar te abençoando. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a TV e a Miss Vídeo e também o Remanso News. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz de Jesus e no amor de Nossa Senhora. Contato Luciano. Lisvideu. A qualidade faz a diferença.